Dirigindo os estates Agora que tem wi-fi pelo menos esse voo É, o outro não tinha wi-fi, porque é antigo o avião, não é não? Não tinha ali, né? Ele caiu, porque o avião é antigo Não, avião grandão, cheio de coisa, não tinha wi-fi Ele tinha aquele negócio nas cadeiras A compensação, o outro tinha wi-fi tão bom que tinha até Instagram Nossa, eu vou dormir do maior princípio Dentro do avião você não consegue dormir? Não consigo não Eu acho que acabei Esperando chegar A Resort Resort Grande pra caramba, deve ter um campo de gol, filho É, eu acho que é A gente não foi na Mona Lisa Adeus Até mais tarde Fala de Iguaçu Fala de Iguaçu Brasil Perfeito Eu não sei se eu vi o filme A Helena percebeu o negócio Que é por isso Que é pronto ali no asfalto Isso é coisa de governador Que quer fazer duas vezes Porque olha só Embargar é mesmo por isso Como é que pode a altura daquela ali Vem um caminhão daquele baú grandão O baú vai ficar A Helena percebeu né A Helena foi criada na cidade do viaduto Agora a gente percebe também Muito fácil Na entrada da cidade Imagina Eu quero passar com a girafa No caminhão e mata a girafa Não, um caminhão Eu já vi um caminhão carregando outro caminhão Que outro caminhão está carregando o outro Três caminhões Um do outro Nossa, aí era o pescador Eu vi já Mas é lógico que não pode Mas o cara fez uns caminhões Assim, botou um Um na carroceria do outro Ali não vai passar Vai ficar dois caminhões Chapariz O hotel ali Termas O chafariz No ateli Estava desligado Esse é o estado O estado do Artigo Júnior Governador Esse é um avião plástico Mas o papadão não te dá Essa aí Estúdio de Medicina Galera de Maratais Está vindo Galera de Maratais Está vindo para cá Fazendo O pior A gente vê se aprende mesmo Deve ser bom também Ah, bebê aqui Está largado É um avião plástico É uma palestra Olha É um hotel Não É um hotel 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 E um hotel É um hotel E o Jardim ontem ficou falando direto Pois, o pessoal do meu aniversário foi lá para a Feira, largou nele aqui Tocou para o Espírito, tá lá Oi Ele estava falando e brincando, mas ficou uma sensação ruim As taças tudo na mesa e saí, foram passear Agora daqui a pouco eles estão de volta Vamos supar, vamos aqui de uma menina E aí E aí E aí